Olhado de suor e sal É como for, é sempre igual É roda, caça ou pega pra acabar A busca, a mira, tudo é sempre igual Nada vai mudar, é só poeira sentar E outra vez Olhado de suor e sal De crime, de paixão Feito um animal que quer fugir Seja como for, é sempre igual É roda, caça ou pega pra acabar A busca, a mira, tudo é sempre igual Nada vai mudar, é só poeira sentar De outra vez De outra vez A busca, a mira, tudo é sempre igual A busca, a mira, tudo é sempre igual